Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Natan e você está no canal DHTOTOS. Estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal, dessa vez de como está removendo o OneDrive do Windows 10. Sempre que você vai através do seu Windows, clica aqui então em OneDrive e ele pede aqui então para você estar colocando aqui o seu e-mail aí da sua conta da Microsoft. Também ele fica iniciando com o seu computador junto com o seu Windows. Sempre que você inicia seu computador, ele aparece aqui então na sua barra de status aqui, iniciando aí junto com o Windows 10. Bom, nesse vídeo aqui então, você vai estar aprendendo e começar removendo ele completamente aí do seu computador, do seu Windows 10. Beleza? Então, aí em seu computador, vai até o painel de controle do seu Windows, execute ele em seu computador, vai aqui até desinstalar um programa. Pesquise aqui então pelo OneDrive, que no caso Microsoft OneDrive, dê dois cliques em cima dele, dá permissão clicando aqui no sim e espere aqui então a desinstalação dele do seu computador. Após então dar permissão, clicando no sim, não precisa você selecionar mais nada para assim desinstalar o programa do seu computador. O Windows faz isso por padrão. Pode estar aqui então fechando aí seu painel de controle. Se você voltar aqui na setinha, o programa não vai estar mais aqui aberto. E se você voltar aqui também no Windows Explorer e vir aqui então até o OneDrive, não vai pedir mais aqui para você colocar o seu e-mail para assim estar abrindo aí a sua conta do OneDrive no Windows 10. Como esse programa é um programa nativo do Windows 10, ele continua aqui no seu Windows Explorer, tá? Só que aquela mensagem chata aí, quando você inicia seu computador, não vai aparecer mais, mandando você colocar o seu e-mail para assim estar executando aí, estar abrindo a sua conta no seu Windows 10. Caso você utilize aí o Mega aí ou o Google Drive, não precisa então estar utilizando o OneDrive aí do Windows 10. Bom, então o vídeo aí de Face aí, uma dica bem fácil para você estar liberando até um pouco de espaço no seu Windows e tornando então aí a inserção do sistema até um pouco mais apto, tá? Com o OneDrive aí, ele inicia automaticamente com o Windows 10 e fazendo aí que tem esse passo aqui, você pode até adiantar um pouco aí quando o seu PC vai estar iniciando. Bom, o vídeo que a gente fez foi esse aí, eu espero que tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Se tá no canal e é novo no canal, não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal aí. Muito obrigado por tudo então, beleza? Então, valeu, falou e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho